Amiga, bom dia! Bom dia, porque agora é cedo. E o que acabou de chegar? Chegou o nosso armário. Por enquanto, é o último móvel que eu vou comprar aqui pro nosso cantinho, né? É o último móvel, que é o armário que eu falei que ia guardar. Essas buzigangas aqui de estética, ó. Vou colocar tudo dentro desse armário. Então, chegou. Tô muito feliz, tá? Que do amor. Se você tá mostrando nessa reforma aqui do nosso cantinho, porque eu tô pensando em comprar um outro móvel pra colocar aqui embaixo. Depois eu mostro pra vocês. Aqui embaixo vai terminar de guardar os catálogos, sabe? Guardar algumas coisas que tá aqui embaixo da escrivaninha. Mas isso é mais pra frente, não é pra agora. Então, vamos lá para a montagem desse armário. Vai ficar muito bonitinho. Aí, no final, depois que ele monta tudo, eu faço um tour aqui geral mostrando pra vocês como é que tá. Olha, amor, está aqui. Já abrimos a caixa. Ele não é grande, tá? Não é grande, não. Mas é o suficiente pra guardar aquelas coisas, né? Aí nós vamos montar. Gente, ó, uma pausa. Comprei também na esplanada. Aquela loja que eu comprei também, a escrivaninha, é a mesma loja. Eu só não vou comprar o gaveteiro de duas gavetas, de três gavetas, aliás, porque eles não têm. Se não, eu comprava com eles também. Aí, aqui, ó, eu paguei nele. Eu paguei R$99,00, na verdade, do produto, né? E teve aí o fretezinho também. Aí, o total deu R$108,90, que eu achei muito barato. Aí, comprei pra vocês. Eles são lá de Jundiaí, ó. Jundiaí, são de lá. E eu amei. Pronto, amores, armário instalado. Eu deixei a prateleira aqui embaixo, porque pode ser que eu vá usar, né? Então, deixei aí. Falta tampar esses buraquinhos aqui, ó. Nós vamos tampar com massa corrida, né? O que falam, não sei. Mas, assim, ficou lindo, maravilhoso. Ai, que emoção. Vou abrir pra vocês ver como é que faz, ó. Ele é assim, ó. Ele abre sozinho. Ele tem aquele... Como é que chama isso daqui mesmo? Ó. Aí, não bate. Eu acho que vai caber as minhas coisas. Aquelas que estavam lá em cima, né? Eu acho que vai caber tranquilamente aí. Vou começar a guardar. Como eu tô filmando sozinha, eu vou organizar e eu mostro pra vocês. Olha, amores, coube tudo e mais um pouco, né? Que eu coloquei bastante coisa ali, mas, assim, tá tudo organizadinho. O que eu uso menos, tá pro fundo, que eu uso mais, tá na frente. E, ai, graças a Deus, desafoguei essa parte e pronto. Ninguém nem vê. Pronto, amores. Vou fazer aqui um pequeno tour. A nossa escrivaninha, né? Que vocês já tinham visto. Aí, ficou aqui o gaveteiro de make, o puff, a minha maca, a ring light. Aqui em cima o armarinho. Aí, nós vamos agora tampar esses buraquinhos aqui com massa corrida. Aí, depois aqui vem um cantinho que você já conhece, né? Que a gente montou juntas, que foi a primeira coisa que eu comi aqui no quartinho, porque é o fundo, né? Dos vídeos. Essa parede também, ó. Eu fiz umas coisinhas nela pra gente poder ter um fundinho diferente pra gravar. E, no geral, ficou assim. Esse daqui que era um cantinho mais bagunçado, né? Então, eu vou colocar aí um antes e um depois. ai, amiga, depois de algumas horas, boas horas. Agora já é quase seis horas da tarde. É... terminamos aqui. Eu tô muito feliz, muito satisfeita. Agora é só alguns reajustes, ó. Deu até eco. no quarto, né? Porque tiramos bagunça, né? E sobra o eco. Então, eu tô muito contente. Então, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Tá tudo organizadinho, porque eu tenho pavor de bagunça. Então, era mais porque eu queria ver arrumado, sabe? Desafogar o quartinho mesmo, pra poder ficar mais à vontade aqui também. E o móvel que eu falei pra vocês que eu tô correndo comprar, que é aquele móvel de MDF que eu postei pra vocês a foto. Eu pretendo comprar ainda assim, porque ainda tem coisa pra guardar. Meu Deus, só com um botinho desse tamanho, pode ter tanta coisa, né? Mas, enfim, eu quero comprar, quero colocar embaixo desse balcão aqui, ó. Tá vendo? Quero colocar embaixo desse balcão. Eu acho que vai dar certo, porque eu medi, coloquei as medidas e deu certinho pra caber embaixo. Mas, assim, vou procurar em lojas físicas também. Tem uma loja aqui no centro que tem, onde eu compro o meu gaviteiro. Então, eu vou lá, pra ver se eu encontro esse mesmo móvel. Se eu encontro aí, dá pra ter uma noção melhor de tamanho, né? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês, ou aqui nos stories do YouTube, ou nos stories lá no Instagram. Então, já me segue no Instagram, tá bom, minha amiga? Pra você não perder nada de novidades que há de vir, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês estão gostando dessa reforma no nosso cantinho, deixa o like do amor, se inscreve no canal, porque pode vir coisas de decoração agora. Eu quero decorar essa parede aqui todinha, ó. Quero colocar algumas coisinhas nessa parede. Então, se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha amiga? Um beijo no coração maravilhoso e até o próximo vídeo. Te espero aqui amanhã, tá? Beijão e até lá.